Tudo bem, Cissa? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Que coisa boa, né? Tá aqui hoje, né? Friozinho, gostoso. E eu adorei a aula. Uma série especial nós vamos iniciar hoje, né, Cissa? É, com dois blocos hoje e na próxima segunda. Hoje, viu, Tati, eu quero só ensinar pra que as nossas amigas estão falando, Cissa, seu tempo é pouquinho, então vamos fazer uma coisa bem explicadinha, mesmo que as nossas amigas merecem, né? Como fazer a moldura, com todo o capricho, com todo o carinho. E a semana que vem eu venho ensinar vários tipos de bichinho. Legal. Sugestão é um quadro infantil, em feltro. Atenção, galerinha que gosta de feltro. E aí, nas próximas segundas, os temas, né? Pode ser ursinho, patinho, cachorrinho. Cachorrinho. Aí você vai brincar, floresta pra menino ou não, né? Aí fica a seu critério. E também dá, essa técnica, você pode aplicar em outros também, almofadas maiores, aí usando até tecido normal. Eu trago também com tecido normal. Legal. E muita gente entra em contato com a gente, perguntando contatos, telefones. Vamos já passar pro pessoal a montar? Vamos. E depois a tensão é dobrada pra aula, tá bom? Tá bom. Olha, hoje eu tô trazendo a ASQ 9000, que é uma da Brother. Se caso você se interessar por essa máquina, Tati, você vai ligar no 011-2295-1022. Ou então nós temos o outro telefone também, que é o 2227-5708. Não, 8-0, desculpa. Minha amiga, se eu tiver dúvida também, tem na mesa. Entra, olha, né? E quem tá interessada, viu, Cissa, nossa telespectadora. Ah, eu fiquei sabendo. Maria Aparecida Costa Ribeiro de Lima, de Itapetininga, Estado de São Paulo. Já até comentei com a Cissa aqui nos bastidores. É verdade. Maria Aparecida, muito obrigada pelo seu carinho. Ela fez algumas perguntas, tá interessada. Sobre a máquina também. Então, ó, cartinha a gente entrega pra Cissa, e depois ela e toda a equipe da Brother entram em contato com vocês. A Cervimac. A Brother, a Brother é japonesa. A Cervimac é importante. Que é o representante, né? É o representante aqui no Brasil. E isso vai dar condições pra nossa amiga comprar uma máquina mais em conta. Ó, é uma máquina super leve, né, Tati? Isso que é o importante, eu falo assim, dá pra você, porque ela é toda em titânio, é fácil de você brincar com ela e guardar em qualquer lugar. Agora é só com óculos mesmo, né? Olha, eu posso usar nessa máquina, Tati, qualquer tipo de linha. Por quê? Desde a mais grossa, mais fininha, sem precisar regular. Por isso que eu tô falando de tecnologia japonesa. O que a nossa amiga vai ter, esse diferencial a mais. Ela tem, viu, Tati, o enfiador de linha. Olha, ela vai enfiar a linha sozinha, que já facilita pra gente, né, tranquilamente. E eu vou passar aqui, olha, pra nossas amigas, Tati, isso aqui. Como ela fazer o primeiro, o quadro. Tá. Olha, eu trouxe aqui, olha, um quadrinho. Você vai... Eu risquei sempre com um pedacinho maior, que isso é importante, pra que você costure, porque o feltro, ele cede, olha, ele cede tanto de um lado quanto do outro lado. Se você não fizer um risco e já refilar e costurar, ele vai ficar levemente abaloado. Então, eu não dou essa dica, não. Eu gosto de ensinar direitinho. Olha aqui, ó. Eu fiz um esquadro, um quadrado, um retângulo, na realidade, que eu usei esse aqui, ó. Tá vendo aqui, Tati, que eu fiz, olha? Pra nossa amiga ver. Deixa eu pôr daqui do mesmo lado, olha. Eu risquei. A esquadria, ela tá no mesmo tamanho, olha. Você vai fazer isso aqui, olha, minha amiga. Riscar do mesmo tamanho, pra você poder cortar duas esquadrias, porque o segredo tá na esquadria. Eu vou... Olha, eu cortei aqui uma. Ela vai dar aqui, olha, certinho, Tati, olha. Pra eu costurar, olha. Eu vou fazer a montagem. Aí você faz a maior também, olha. Você pode observar. Costura o risco com risco, que tá do mesmo tamanho. Aí é só fazer a esquadria aqui e refilar. Eu já tenho uma aqui, desse lado, olha. Você tá vendo? Eu não preciso, nesse caso, nem do termocolante. Se a pessoa tiver alguma dificuldade, ela pode usar o termocolante aqui, olha. Passar a ferra, colocar o termocolante e trabalhar. Agora aqui, vai só cortar e vai fazer a junção dos quatro pra costurar. Aqui, Tati, você só vai, olha, passar os pontos decorativos. Eu trouxe uma aqui, mais adiantadinha, pra que a nossa amiga visualize, até em duas cores. Olha, vai ficar assim. Eu usei o branco, aqui tem o risquinho da caneta embaixo, eu encobri, eu usei o pontinho decorativo, o número 11 da Brother, da máquina de costura. E olha, esse aqui, olha, eu fiz um ponto decorativo. Esse tá aberto. E olha aqui, olha o trabalho, que maravilha. Olha que perfeito, né? No branco ele aparece. Mas estamos fazendo em feltro, poderia ser feito em tecido? Pode ser feito. Aí, quando é tecido, o filtro, ele é mais fácil de você trabalhar, de você fazer, ele não desfia. Quando for em tecido, então, eu conselho que a nossa amiga pode usar aqui o termocolante, fazer um patch aplique sobre. Tá. Né? Olha, ela só vai vir aqui. Olha, até vou, eu gosto, sempre eu gosto de começar assim, de ponta cabeça, olha. Eu tô aqui. Como essa máquina, ela tem 80 pontos, né, decorativos, e ela também tem a fonte de letras, então, hoje eu vou usar, olha, eu usei o 27, eu venho aqui no mais, olha, no 2, e vou no 7, olha. Por isso eu falo, o ponto decorativo, ô 7, passou, ele já dá, ele vai costurar os dois, os dois tecidos juntos, das duas cores. Vou por aqui, olha, Tati, e vou só costurar, olha. É fácil, olha aí. Aí, olha, eu tô devagarzinho, mas eu vou acelerar aqui, porque eu tô com uma eletrônica, eu vou usar aqui, olha. Olha como é fácil, Tati. Tá vendo? O feltro, por isso que eu falei que o feltro, por ele não desfiar, então, é mais fácil, eu não preciso colocar o termocolante. Olha, Tati, olha, eu vou acelerar mais rapidinho, pra ir mais rápido, ensinar a nossa amiga. E sempre batendo o meio da florzinha que eu tô fazendo, do ponto decorativo, no meio, Tati, sempre. Quando chegar aqui, olha, eu vou... Finalizou uma florzinha, eu paro. Mais um pontinho. Olha, mais um pontinho, a gente já conhece a máquina, né? Olha, eu já fiz. Olha aqui, ó, já tá pronto. Olha o pontinho que faz. Agora, pra fazer, assim, um sobressaído, pra ficar aparecendo um trabalhinho melhor, eu vou mudar a linha, mostrar como é fácil, né? Mudando a linha e reforçando todos os contatos na Cissa. Com certeza. A nossa amiga gostou? Quer ligar lá? Liga agora na Servimac, no 011-22-95-1022, ou entra no nosso site. Porque no nosso site também, você pode mandar e-mail, e a gente poder responder o seu e-mail mais fácil, que é o www.servemac.com.br, minha amiga. Olha aqui, ó. É fácil. Por isso que eu falei, é bem facilzinho. Aquela tampinha, eu perdi uma tampinha da minha máquina, que ela deu uma caidinha aí no chão. Peraí, ela caiu bem... Ela tá aqui pra deixar, eu já vi. Né? Acharam. Acharam aí pra mim? Obrigada, mas... Olha, tá vendo? É que eu preciso da linha maior, mas a gente fica assim meio... É que aqui, ó, levanto, a linha vem, né? Aí abaixo, a linha não vem. Aí agora aqui, olha aí. Né? Eu falo, a gente quer ensinar bem legalzinho, bem devagarzinho, pras nossas amigas. Olha, você tá vendo? Como eu cortei a linha, essa máquina eu não preciso, viu, Tati? Puxar, laçar a linha embaixo. Olha, aqui, nesse caso, eu vou por aqui pra poder mostrar o segredinho que eu sempre faço. Olha, eu vou dar aqui um espaço, usando esse ponto decorativo 11, que ela tá aqui, eu vou criar um outro desenho. Eu posso pegar... Eu vou pegar um que talvez seja assim mais rápido, mais fácil. Não é que mais fácil, é um que vai acelerar mais a máquina. Olha, eu vou fazer o 51. Olha aqui, ó. Olha aí. Ela puxou, você viu? Ela puxou a linha, eu não precisei laçar. Aqui tem um segredinho, Tati. Você viu que eu comecei numa parte da máquina, né? Do trabalho. Quando chegar... Do meio, né? É, do meio, mais ou menos. Porque quando chegar aqui, eu tenho que parar certinho pra fazer um bonito bico. Quando bater... Ó, agora eu vou reduzir a velocidade pra ver a hora que... Ó, nem tanto, né, Cissa? Vamos lá. A hora que ela bater ali no... Ai, ó. Deixa eu ver se ela vai mais lá. Não, ela passou. Olha, pra dar certinho. Ainda falta mais um pouquinho. Olha. Que tem que bater... Ela vai bater... Aí. Olha aqui, ó. E passou um pouquinho. Não pode passar. Tem que dar certinho o pontinho aqui pra ficar bonitinho, olha. Você tá vendo? As duas costuras. Agora eu posso acelerar, Tati. Gente, olha. Você tá vendo? Isso vai dar condições. Eu ir já prendendo o tecido. Você viu que eu tô começando? Da beirada pra lá. Isso vai dar condições, Tati. E eu não tenho necessidade de um ponto... Do termocolante pausadinho. Isso, olha. E olha a velocidade. Você viu que vai ficando bonito o trabalho? E eu tô usando linha que sobressai também, né? Isso na peça pronta, um ponto decorativo também é uma graça, gente. São vários pontos decorativos, né? É só você escolher. É, tem 80 pontos essa máquina. Como ela tem 80 pontos, eu posso brincar com qualquer ponto dela. Olha aqui, essa aqui deu certinho, olha. Ele parou bem entre o lilás claro e o roxinho, né? Agora, olha, eu vou aumentar. Aqui tá. Né? Olha aí, que legal. Eu vou fazer só esses dois cantos. Já vou fazer um outro passo também pra nossa amiga ver, Tati, que é interessante, olha. Isso é só uma amostra pra você ver, minha amiga, olha. Aqui agora eu teria que utilizar outros pontos, eu posso brincar com outros pontos e posso também, Tati, vir e fazer o ponto decorativo, que seria o de patchwork muito utilizado. É só eu vir aqui, ó, diminuo aqui o ponto, vou pro 12, né? Que o 12, ele é frontal, olha. Olha lá, já vou fazer e vou tentar montar a beiradinha do meu quadro, olha. Quando chegar aqui, olha, eu vou mais um, volto e volto. Olha, aí fica um trabalho legal e bonito. Só não posso deixar a minha linha prender aqui, porque senão ela pode enroscar, olha. Você tá vendo? Olha que legal, Tati. Não é fácil de fazer um trabalho desse? Você pode criar qualquer peça desse jeito. Por isso que eu falo, que o ponto decorativo que você vai fazendo na própria moldura, ela vai te dando a condição, né? Olha. Agora eu vou tirar só pra nossa amiga ver. Olha aí que trabalho bonito que fica. Olha o canto, que perfeito, né? Isso é importante, né, Tati? Mostrar a qualidade. Olha, e essa máquina, Tati, da Brother, ela não tem o lado direito e nem o lado do avesso. Os dois lados ficam bonitos. E o mais importante, você pode ampliar o ponto, reduzir. Ela tem 80 pontos, mas de uma outra forma, ela pode ficar com 80, 60 pontos. E lembrando, Tati, que ela vem completa com todos os acessórios. Olha, os pezinhos de quilte, o livre, né? Esse aqui, o reto, esse aqui é o pé do quilte reto, que ele puxa aquela, a manta. Esse daqui é do quilte livre. E ela tem, olha, pra barra invisível, pra você poder fazer o overlock, pregar botão, ela vem completinha. Você não vai ter custo mais nenhum, Tati. Se é bacana aqui, o nosso quadrinho infantil, você pôs algum enchimento. Eu pôs um enchimento e tem um segredinho, Tati, que você tá vendo, ele não tem costura do lado do avesso, de trás, e nem aqui tá tudo preso. Eu fiz um corte embaixo do patinho, embaixo do desenho, né, do meu aplique. Aí eu enchi pela frente e colei, tampou o buraco. Isso que é interessante, viu, Tati? Na próxima segunda-feira a gente volta, dando continuidade ao passo a passo do nosso quadrinho infantil. Contatos, quem quiser esclarecer dúvidas, adquirir material. Liga lá na Servimac agora, no 011-22-951022. Ou então você pode ligar no outro telefone, que é o 011-22-275780. Liga agora, gente. Bom demais. Obrigado, Elio. Até a próxima segunda-feira. Até a segunda-feira, se Deus quiser.